E aí, Jay? Tá feliz, cara? Mano, sábado foi o melhor dia da minha vida, velho. Ô, louco! Falo com toda certeza do mundo. É mesmo? Você gostou tanto assim? Porra, pra caralho. Foi o primeiro evento que você participou aqui da Monstra, né? Foi o primeiro evento de muitos e eu só fiquei triste que eu saía muito cedo e não deu pra aproveitar tudo. Não, não tem problema, cara. Às vezes é assim mesmo. A gente tem que sair pra... Teve que ir embora mais cedo e tal, mas não tem erro, não, cara. Não tem problema nenhum. Tá, curtiu? Foi legal, né? Foi do caralho. Foi do caralho, porra. Gostou de conhecer o Bobo Tanele? Porra, não deu pra conhecer ele tanto assim, mas ele é um cara foda e queria muito conversar com ele em algum outro momento, então quem sabe, né? Aê, garoto. Vai, então pega aqui e vamos fazer uma parada com ele, cara. Antes disso, Jay, tem que avisar o pessoal aí, ó, do outro lado do vídeo. Tá afim de comprar um original do Diomedes? Manda uma mensagem pra gente, pode ser no DM da loja, do Instagram, pode ser aqui pelo... Pelo comentário do YouTube, a gente faz um contato aí, que é o seguinte, hoje, mais tarde, eu vou levar uma... Eu vou levar os livros pro Mutareiro autografar, tá? Então, só tem isso daqui de... de livro pra ele autografar. Um pouquinho, hein, gente? Coisa pra caralho. E aí é o seguinte, eu falei com ele, eu falei, porra, eu queria comprar uns originais seus. Aí, porra, eu vou lá com o Daniel, o Daniel também vai, a gente vai comprar o original dele. Tem um outro amigo meu que tá interessado, tudo. E ele falou, olha, eu tenho alguns originais pra venda, tá? E aí é o seguinte, a gente vai dar uma olhada e vai comprar alguns originais do Diomedes. Se você tiver vontade de comprar um original do Diomedes, dá um toque pra gente, entra aí na DM, o caralho A4. A gente vai fazer esse corre, tá? Só pra falar, a monstra não vai tirar um tostão disso. Então, todo o dinheiro que vai sair do seu bolso pra comprar um original vai direto pro bolso do Putarelli, tá? Não é... É por... Só porque, tipo, camaradagem mesmo, tá ligado? Eu já tô indo lá, se você tiver afim, a gente já faz essa ponte aí. E a gente faz essa... Essa venda e compra e compra e venda. Tá? Então, se você quiser um original do Diomedes, fale conosco que a gente vai fazer a ponte, tá bom? Agora, eu vou mostrar duas coisinhas que chegaram. Na verdade, chegou mais coisa, mas eu esqueci de falar, a gente tem que procurar depois. Ó, monstros, reposição de monstros do Barry Winsor Smith. Um dos grandes gibis lançados aí ano passado, tá? E... E aí é o seguinte, ele vai entrar numa mega promo. Numa oferta gigantesca aí, eu acho que quinta-feira, tá? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá olhando? Não, vai entrar agora, eu vou colocar já no site, tá? Então, tá aqui, ó. Monstros do Barry Winsor Smith, você pode comprar com muito desconto no nosso site agora, tá? E aí, também, chegou aqui... Porra, essa reposição... A gente tava louco, porque vendeu muito rápido Drácula, do George Bass, que é o mesmo desenhista do Juan Solo, da... Alexandre Rodorowski. É, da Conrad, tá? Então, é o seguinte, esse Drácula tá de volta também, vai tá com desconto no nosso site. Se eu fosse você, eu levava, porque, porra, essa versão aqui parece o... Parece o Drácula do Sérgio Top, cara. Olha, lindo demais. Os desenhos são muito legais. Só tomei cuidado pra ler no transporte público, porque de vez em quando parece uma biqueta. Parece o quê? Uma biqueta. Biqueta? O bico da teta? O bico do mamilo. Ah, entendi. Muito show de bola, tá? Então, temos aí novidades. Essa parada do Mutarelli, galera, ela só vale pra hoje, praticamente, tá? Então, assim, se você tá assistindo esse vídeo agora, mano, já entra em contato se você tiver afim mesmo, porque a gente vai hoje pra lá, mais tarde, tá bom? Então, só tem hoje pra você fazer esse rolê, tá? Então, faça isso, venha conosco e seja mais do que infeliz, seja aí com ele, tá bom? Então, eu também tô entrando na promoção relâmpago agora, tá? Então é isso daí. Um beijo e um queijo. Fiquem com Jesus Cristo.